Cês querem ouvir, rapaziada? Cês querem ouvir um re-start? Re-start O foda é que ele não fala assim, igual o mongol É a voz dele, é assim Melodia pra você E se eu agora começar a falar assim, rapaziada Como se eu fosse esse cara do re-start Que que cês acham? E eu fiz um chaco jungle Pra poder tiltar Só que o inimigo Deu aquele gosto Mas aí Ué, brota discord aí Eu tô full tryhard também, velho Os caras aí eu chamo discord Mas não é nem pelo tryhard É pelos vídeos do YouTube, fi É, pô, pelo amor de Deus, fi Lorde Semen Ah, velho Lorde Semen tá vindo Chefe ou full da hora Pro Challenger Ramos É o moleque do cara Na hora, mano Não, ele não O Lorde Semen não joga de amumu Ele joga de emumu Joga do que mais que ele joga Zec Só os molecos esquilados Caralho, Lorde Semen E ele veio com sangue no zóio, hein Agora é o desconto Vai descontar sim, pô Puta que ele é Ô, vamos invadir aí, na moral Sem barulhar meu chat aí, por favor Ô, vamos empurrar esse fogão, fi E o aielzinho vai de base, viado É o aiel, isso aí É o aiel E o vou virar um filho da puta Filho da puta, velho Vou matar aqui, pimpi? Não, vou matar top de novo Pô, não é aiel, velho Eita, o Lorde Semen aqui Hihi Amec Tá topside, rapaziada Quatro campos Tá indo pro sapo Ô, cuidado aí, mano Pelo amor de Deus, velho Olha o pimp, velho Tracking que fala, né Ó o nosso rengan Ele vai morrer pro amumu A gente mata ele? O que a gente faz aí nesse mid? Conta pra mim I'm coming, bro E aí, o que eu faço? Cê espera, é isso? Ó, a chora do aqui, ó A leitura de jogo dele tá boa, velho Foi, fi Vai, Riu, mano Dá o E aí Faz alguma coisa Quero passar aqui pro bot Ah, velho Pelo amor de Deus Ah, velho A launch ele nem sabe no heal Cê tá no heal, hein Ó, vamos com o teste aqui, não? Vamos, vamos Ah, ele vai não vai estar aí Tá lá, não foda Cê é lei Vai na Lúcia, vai na Lúcia? Lúcia, 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 Lúcia Sem flash heal, sem flash heal A gente ganha isso aqui? Tô indo Nossa, mano Fiu os bad O Lorde Semen tá instaurando o máximo aí do Amacroplay O Lúcia flashou, né, mano? Aham E o Zor heal também Mano, como que esse cara formou mais que eu, velho? Ele fez full clear, velho Você tentou agancar um, velho Sem ódio É, eu vou pegar a punch aqui Corre, Ev, toma esse hook, mano Eita Tomou do push Nooo Caraca do caralho Eu tinha o Z ainda, seu pilantra É, então, eu acho que eu te salvava Ah, velho, que merda A heal, vamos matar o Ramos aqui, velho Ramos? Pô, sei lá, velho Toma o heal Bote ele é a trap heal ALB aqui, ó Trash bot Não dá flash heal nela, não? Não tem desculpa Ó Eu dá Dá o que antes? Ah, velho Tinha um minion na frente, what the fuck Pô, eu tô achando que eu amo mutar pro bot, hein, mano Sempre campa, gente Quando que não tá, fala aí, pimp Quando que não tá Esse cara aí me ama, pô É sério, pô Ih, vou ultar nessa porra Pegar uma cataputa, né, filha da puta Alibi aí, pimp É, cataputa, fodas Caralho, ó Caralho, moe, ô Boa vez Nossa, a gente joga muito Rengar Vai se foder, meu parça Joga fácil Essa vai pro YouTube, lordzão Se foder, parça Cara, que lane bosta Tá divertido aí? Que isso é laçada Pô, a gente tem pressão agora no bot Só aula, dragão e pinga Calma aí, calma aí, Rio, calma aí, deixa eu gastar nos 2k aqui, calma, tá pesando na mente já, deixa eu pensar aqui, o que eu vou fazer, beleza, pode falar, Rio. Tá de bote, pisola. Ô, Rio, tô chegando aí, hein, meu parça. Tá bem? Eita, olha o brinde, olha o brinde, quase, tô bote, tô bote, meus cumpadi. Cola, cola, cola. Ult em 5, fodeu, vou quebrar pique só. Só o DG, só o DG, só o DG, só o DG, é muito bom pra mim, velho. Fazer o DG, fazer o DG aqui. DG aqui, vai morrer. Vou até te ajudar, vou até te ajudar. Dog. Já vai batendo ali no Naron Gage, então, humilde. Calma aí, calma aí, que eu já voltei ali no top, esse pack da vó. Ah, ele saiu, velho, filha da puta. Ah, ele saiu da 3. Ah, bora, o Mumu top, eu vou no Thresh, viu? Ih, no Thresh agora? Nossa, o Lucien foi pra Disney. Cara, como é que... Por que que cê foi no Thresh, velho? Deve tava sem Thresh, viado. Ele ia jogar na terna, pô. Eita. Porra, ainda vai morrer, Pimp? Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda, você tá achando que eu sou o quê? Mata, mata. God, caralho, cãozinho, Deus. Aí, ó. Isso. Ah, moleque, isso deu... Mano. Isso aí deu bom, velho. Isso aí deu bom. Pelo amor de Deus. Isso aí, isso aí, você tinha... Mano, ou ia dar bom, ou ia dar bom. É. Ó o Mumu, ó o Mumu. Mata esse filha da puta aí, velho. Não pode sair vivo, não. Ih, o Mumu vai morrer também, pô, tei já. Ai, ai, ai. Nossa, deixa eu morrer, né, cara? Caralho, Pimp? Vai tomar no cu, vai morrer aí, cara. Tô varrendo lá, cara. Mano, que dano aí? Ô, ultem-se cara, pelo amor de Deus, viu? Tô telando, tô telando. Vamo aí, vou ultes, cara. Não tô entendendo mais porra nenhuma. É só sair daí, velho. Tá na doideira. É, virou rim, isso aí. Oitando, velho. Ah, a Rinha tá comendo solta, bora, rapaziada. O Lucian tá quebrando minha torre lá, velho. Ah, fideira esse Lucian, velho. Quem que fideu esse Lucian? É, né, eu tô 3-1, eu que não fui. Tem um cara morrendo aí, velho. Tô 3-1. Vamo aí, eu tô chegando, tô chegando, Marimbondo. Cola, cola. Ó o couve, ó o couve aqui, ó o couve. Prendeu? Prendeu? Tá lagado esse cara, tá off, velho. Os caras só vão vazar. Ó, tem um Mumu na lane, hein, tem um Mumu na lane. É, esse moleque tem demência, velho. Eu vou estar no coco dele, só pra ele sair de lá. Tá ali, filha da puta, sai daí, vagabundo, vai, velho. Mano, no 3-1-3 a gente vai regar só o Lucian, é isso? É. A LB tá descendo aí. Cara, assim, se você jogar que nem você jogou da última vez... Caralho! Eita porra, bica ele! Eita porra! Eita porra, essa daí vai pro YouTube, velho. O LB morri. Eita porra, flechou no bagulho. Ai, morri. Vamos ver o nosso 3 de sides ali, com o riozinho na câmera. Como ele vai na velocidade, já deu e passou ali pro top side. Vai entrar no mato, o Lorde Semi não desiste do bot, hein. Caralho, moleque, esse cara... Eu vou matar ele lá. Ai, velho, se pega o quê, ele só voltava, se pá, hein, mano. Ah, mata, mata, mata. Tá, tá de boa, nosso 3 de sides foi sensacional. Boa, rio. Ó, o Riav na velocidade, tá chegando, o Marimbona lembrando que gastou o W, Riav no flash e... Que jogador. Morreu igual um pote, velho. Pô, a gente mata esse 3... Meu, vai dar... Ih, ainda tem um Luci aqui. Ih, vai dar doideira. Deu doideira pra ele. O Lorde Semi é uma máquina, né, velho. O engraçado é que ele tá 4 barra 1, velho. O cara não para, velho. Ih, rapaz, tem 3 top. Mano, tá chovendo, calma aí. Tem 3 top, não sai daí, filho. E aí? O Mumu? Ah, chuta... Ah, não, não. O que esse cara sabia que tava ali? Só vaza daí, senhor. Eu gosto. Mano, tava chovendo no meu quarto e eu nem vi, velho. Mano, o Lorde Semi tá emocionado. Se ele ganhar esse jogo, eu não fio os bad. Ó, agora vem a motivação aqui pra rapaziada. E aí, galera, vocês vão querer um vídeo no canal do Lorde Semi ou no nosso canal? Vamos aí, hein? Não tem isso ainda, né, velho? Cara, sério, esse moleque, ele tem uma defensa, viado. Não, meu Deus. Não vieram me cobrar. Pessoal, não dá pra cobrar, não? Ah, as galinhas ficaram vivas. Puta que pariu! Oh, a Mumu já deve tá aqui, já, velho. Ele vai morrer, safado. Ele vai morrer, ele sabe, ele sabe, velho. Falou, piranha. Só give, só give. Foda-se. Pô, eles vão fazer ali na parede, hein, tio? Mano, eu vou chegar, dar uma bica ali que... Tô chegando, eles tão sem uma troca, sem filho. Eles não te faiam, não. Traz, ó. Tô dando bem. Tô dando bem. É isso, então. Nossa senhora, que defight, time! Que defight! Pô, Lorde Semi! Regacê, essa defight da puta. Seu vídeo no YouTube vai ficar da hora com nós ganhando, Lorde Semi. Não, mas na moral, a biquinha que eu dei ali que fez tu, tu, tu. Foi God. É que é, sua no plastie aí? É. Eu gostei dela, hein? Não é aqui, tá ligado? E aí, e aí, e aí, time? Qual vai ser? Vai querer o Red? Boa. Ah, psss. Já tem o nome, já. Eu queria só o Evie aqui, mano. Vai tomar no cu. Ó, o cara aqui, vamos. Corta, volta, 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 volta. O Rengar tá motivado ali. Eles tão aqui, eles tão aqui. Só vamos, só vamos. Vai, 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 filho. Pega o Lorde Semi, pega o Lorde Semi. Ele tá aqui numa... Tá aí, o Insane Brasília perseguiu. Pega, pega. Come ele, come esse, filha da puta. Falou, Lorde Semi, vai de beijo. Fica da puta, eu não tenho smite, só pra avisar. Boa, lotinho, work da hora. Eu tenho flash no Insane Brasília. Quem confia no Insane Brasília? Eu tenho flash no Insane Brasília. Quem confia no Insane Brasília? Eu vou, eu vou, eu vou. Ai, dá um zoom no que ele fez aí, mano. Pelo amor de Deus. Meu irmão saiu, velho. Jesus, velho. Falou que quando eu começasse a jogar mal, ia parar, né, Rio? Você tem uma uma estranha? Eu não vou chutar o cara, não. Caramba, vai. Eu sei que é o rap, filho. Faz o drag aí que eu tô culpado. Ah, não faz isso. Filha da puta, velho. Faz o drag aí que eu tô culpado. Eu juro que eu pensei em smitear, velho. Ó, bote, bote, bote. Flash ult, Rio. Cadê meu flash? Vai pro bonde. Boa, Lorde Semi. Tadinho do Lorde Semi, velho. O Lorde Semi ficou quietinho, viado. Ó, Lorde Semi, na velocidade que o seu amumu chegou. Vai ultar, vai ultar. Não tem ult. Não tem ult. Foi rolado, hein? Caralho, velho. Esse aí tá jogando. Muito obrigado pelo game, rapaziada. Valeu, rapaziada. Vocês foram 10. Tá aqui que tem treino, mano. Valeu, valeu. Valeu, bom treino aí pra vocês aí. Amor de base. Caralho, Rio. Oito vitórias seguidas, meu parça. O ano baixo, né? Já banho o Ramos que eu banho o amumu. Tá doido? Deixa ele pegar esse amumu aí, cara.